Estamos aqui na praia de Estaleirinho, em Balmeário e Camboriú Fica perto de Itapema, faz divisa com Itapema aqui nessa região Estaleirinho, olha aí, restaurante, tudo calmo, tranquilo Hoje é dia 1º de julho de 2017, preenho no sábado, nublado Mas beleza, essa é a praia aqui, não é muito aconselhável para a família Mas é uma praia bem grossa Marquinhos, as pedras ali, o pessoal pescando Uma caminhada aí para ver, chegar mais perto Marinha bem fofa Mas eu já frequentei essa praia aqui, é muito boa, tem um cheirinho gostoso de mar Isso é muito bom Olha o tamanho das pedrinhas ali, parece pequena, mas é grande Beleza, olha aí Praia é praia, né Subi aqui nessas pedras Um pedrão aqui É grande demais Não tá frio nem calor, tá legal o dia hoje Olha aí, ó É um costão aqui, né Pedra, legal Olha aí, ó Aqui tem um senhor aqui que fica só nem butuca aqui na cardume de Tainha aqui, ó Se ele ver alguma coisa, ele avisa os amigos e eles vão lá com o barco lá pescar É ou não é? Esse senhor aí, ó Falando das pedras aí, ó Os pedrão aí, ó Na câmera aí aparece bem, parece tudo, mas é bem alto, é altão aqui É uma praia assim que o mar vem, vem revolto, vem nervoso Mas é uma água linda, gostosa, bem gostosa mesmo Aqui pertence a Balminhar e Camboriú, Santa Catarina, tá vendo? Praia do Estaleirinho Estaleirinho, né? Estaleirinho Olha aí, ó Frequentei muito aqui, ó Nessas pedras aqui, a gente tomava banho de sol, bonitinho Show de bola isso aqui, esse lugarzinho Traia, traia, né? Olha lá Ali, ó Ali na frente, ali é o Candeias Tá no nome daquela rua ali, né? Tá no nome daquela rua ali Beleza Show de bola, né, gente? É uma praia legal, ó Nós temos aquela rua ali, ó Que sai ali, ó Da Interpraias A primeira que entra no início da Interpraias ali Tu entra aqui, ó Que é o caminho que vem pra Pra... Pro Candeias É um clube Olha aí o tamanho do terrenão ali, gente, ó Esse terreno aí o cara comprou com uma troca de um Fusco Hoje é dono desse terreno aí, ó Beleza? Vamos descer aqui, então Aqui não tá liso Então fica legal pra descer, ó Tem que cuidar muito isso, hein? Quando tá em pedra aí Se tiver escurinha Pode escorregar Pode não, escorrega, né? Ó Bem fofa a areia Bem fofa mesmo São praias assim, gente Que fica legal o cara curtir Vim aí No verão Nós estamos no inverno, né? Que inverno é esse? Olha aí, ó Aquelas pedras lá Já subi lá em cima Legal Cheio de marezinha Que tá louco Vamos escapar da onda Vamos escapar da onda Ali tem umas pedras, ó Pedrelhão Olha as pedras aí, ó Pedrão aí, ó Olha como é que ficaram essas pedras aí, gente Pedra que dá um... Enorme Isso aqui pra fazer uma caminhada Tranquilo Uma boa Vai que vai, né? Olha, ó Uma gruta aí Dá-lhe Até fazer um acampamento aí embaixo Fazer um acampamento aí pra ir Fazer uma pesca Olha aí, ó Pedrão aí, ó Olha aqui nós tomar Beleza, então Deu, tá? Valeu, obrigado Fui